Hoje eu vou mostrar todos os meus ventiladores, ó, eu trouxe aqui no quintal porque lá dentro não coube, é muito ventilador, ó Sério, Pedro? Qual que são esses aqui, Pedro? Qual que são esses? Esses aqui são os que a gente não conseguiu arrumar ainda, né? Mas a gente vai arrumar Qual que é esse? O Alfa, o Mondial Esse Mondial nós não conseguimos arrumar, né, Pedro? É de 140 watts Isso, olha, quanto ventilador, hein? E Cas... É, ele tá com a capa do Cacita, né, Pedro? Nós trocamos a capinha, né? É, tenho um que é... Cadence É, Cadence Tenho Sky Power Sky Power CCE CCE Britânia Ventos 30 Britânia Ventos 30 Vente e Sol Outro Cadence Outro Cadence Lince O Lince Britânia Protect 30 O Britânia Protect O Houston O Houston O Mondial O Mondial O Outro Mundial O Outro Mundial O Britânia Turbo O Britânia Super Turbo 4000 O Britânia Super 4000 O Arno Turbo Silêncio Silêncio O Philcon O Philcon O Wilcon Wilcon O Arno Esse aqui é o Arno Turbão, Turbão, né, Pedro? É, eu tirei a capa dele O Britânia de pedestal É, o Protect 30 O Em Casa Esse aqui é o Esplendor É, o Esplendor, com a capinha do Icasa Nós invertemos, galera, nós invertemos O Vento de Sao Notos O Vento de Sao Notos O Outro Cadence Esse é o Cadence E o Britânia 20 Esse aqui é o Eros 2, né? É E esse é o Britânia Britânia Super Turbo 126 watts Show de bola, hein, Pedro? Você viu tanto... Olha onde é que vai Você viu quantos ventiladores, né? Olha isso É, coisa pra caramba, hein? Olha só, gente E faz a volta lá ainda, né, Pedro? É, faz a volta Isso, é verdade O ventilador vai até lá atrásão É legal, cara Show de bola Vou ligar ele O que você vai fazer? Vou ligar Mas não tem tomada pra tanto ventilador, cara O que você vai fazer? Vou ligar um de cada vez Ah, é? Não, mas ó, vamos fazer o seguinte Liga quatro de cada vez Pra nós mostrar pra galerinha Galerinha, vamos começar pelo Britânia Turba de Pedestal Sendo 26 watts Show de bola Vamos lá, então, Pedro Como que vai... Quero ver como vai ficar esse vídeo aí, cara Já coloquei aqui É, tá no zero Agora eu vou... Mas agora eu vou emitir só o... Olha aí, galerinha, ó Pera Olha aí, galerinha Já liguei o Britânia de Pedestal Por que esse aqui não ligou? Ah, agora... Ah, mau contato, né, Pedro? Mau contato ali Aí, ó Sol Agora é... Não, essa aqui tá virando a cabeça Show de bola, né, Pedro? Vamos desligar, então? Vamos Olha um pouquinho, ó Ah, agora não vira mais a cabeça, Pedro Agora não vira mais Isso Olha só É, é topzinha, hein, Pedro? Agora a gente vai fazer bem rapidinho Agora vamos ligar O Britânia de Pedestal O Britânia de Pedestal Ó, já tá ligado, Pedro Já tá ligado Aí, Pedro, olha só Já tá bonito, hein Agora o ar no... Olha, ele já tá ligado também Você deixou ligado, né, cara? É, eu deixei ele ligado Qual que é esse? Agora o Houston? É, o Wilcon Ah, o Wilcon Eu sempre troco os nomes, né, Pedro? Olha, olha só o barulho que esse aqui faz A potência, né, cara? A potência O Wilcon não ligou É que tá ligado Ele tá no certo É, tá ligado Aí, ó, ligou Agora eu liguei E o Philpon? E o Philpon? Philpon 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 O Arno E o Protect 30 É, o Protect 30 de Pedestal Ó, olha que bonito, cara Muito bola, né, filhão? Vamos ligar mais agora? Vamos ver Olha só Vamos trazer mais extensão aqui Agora o Arno O Britânia Turbo 4000 E o outro Britânia 1 Mundial Já liguei? O Arno é silencioso, né, cara? É, esse Arno é silencioso Pera, o fio dele embalou Agora Pera, agora sim Eita, já soltou O fio dele é bem curtinho Por isso Agora é o outro Britânia Turbo O Britânia Turbo já tá ligado aí, cara Ó Olha só Ah, é, o Britânia Turbo, galera Ó Agora tem o Arno de Álvaro Ele tá desligado, Pedro É, ele tá desligado Só cuidado, hein É, esse Ele vira a cabeça É, esse Ele vira a cabeça Mas aqui eu acho que ele não vai virar Não, ele não virou Ele não virou Olha só, pai Como é que ficou? Ó, Pedro, isso aqui tá girando ainda É, ó, é o fio spinner que tá girando É, é porque esse Ele demora pra parar Esse fio spinner Vamos colocar mais agora? Vamos colocar mais agora Vamos colocar o Aqui de novo Que soltou Qual que você vai ligar agora, Pedro? Agora eu vou ligar o outro Mundial Só um segundinho, filhão O quê? Calma aqui É, pra ele não bater, né? Isso Ah, não, aquele da Liga ali Ele tá desligado Peraí Aí, ligou Olha, ele tá virando a cabeça, cara Vamos desligar Vamos desligar Porque se não Agora é o Houston O Britânia Protect 30 A gente tiver Tivemos que colocar mais um plug Porque o lince é cheio de frescura, ó Ele é com três Ah, é diferente, né, filhão? É diferente, diferente Diferente Ele não tá ligado Liga ali Eu ligar? É Nem sei ligar, cara Ah, só ele ligou O quê? Como que liga? Liga esse daqui Ah, agora ligou Agora dá pra ligar seis Seis Agora Vamos ligar o vento Só Liga o cadência Eu que ligo o cadência? É, porque eu tô colocando Aquelas tomadas Olha lá, galera Eita O vento 30 já tá ligado Cara, esse aqui Arrumar a cabeça dele, Pietro É, arrumar a cabeça Vai girando Olha lá, galerinha Olha assim Só Tenta que tocar um de lugar aqui Pera, esse aqui não pode Que é o lince Coloca esse aqui Aqui porque O CC é estranho, né, Pietro? É o CC é É porque a tomada dele é antiga O CC também é cheio de frescura Arrumar a cabeça do CC Se não ela vai ficar rodando Olha aí Olha aqui Ligamos seis Seis a gente lá liga? Não, assim Porque o Lá o 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 Em casa gira bonito, hein, Pedro? É, em casa gira bonitão. Olha, na câmera parece que ele não tá nem girando. Mas na verdade ele tá girando muito. Show de bola, hein, Poloca? Show de bola! Legal, cara. Aí, ó. Aí, galerinha. Mostrando todos os ventiladores do Pietro. É, só faltou dois, mas eles não ligam. Porque a gente não conseguiu arrumar, né? Aí, ó. Todos eles, galera. Ó, pedido do... Do Davi Ventiladores. Aí, ó. Todos os ventiladores, galera. A gente não consegue olhar todos, não. Porque não tem tomada pra tudo isso aqui. É, não. A gente tem que... A gente faz vídeos com alguns. Porque não dá tomada pra tanto assim. É, isso aí. É, galera. Aí, ó. A gente vai fazer um tornado! Tá me sugando! Ah, tá te sugando. Vai fazer um tornado aqui dentro. Que tornado! Olha o tanto! E vai te lá no rio, gatinho! É! Isso aí vai bater na cabeça do outro! Não vai, Pietro! Não vai? É isso! Fala, galera! Apenas aqui é o Pietro Natal. E o abraço de hoje é para o Emanuel de seis aninhos! Show de bola! É verdade, Pietro! O Emanuel, ele mora em Montes Claro. É o filho da Eliane. Ele entrou em contato com a gente, Pietro. Manda aquele abraço, aquele beijo pra ele, Pietro! Um beijo e um abraço no fundo do seu coração, Emanuel. Show de bola, Pietro! Galerinha, hoje nós vamos brincar com os meus maiores ventiladores e com os meus menores ventiladores. Ah, esses são os menores, Pietro? É, é o Sky Power e esse é o Cadence. É um Cadence isso aí? É, esse daí é um Cadence. Mas esse daí é um ventilador, Pietro? Não, esse daí é um circulador quente. Circulador quente é um aquecedor, né? Não, é um aquecedor, só que ele não está funcionando. Ah, o aquecedor dele não funciona mais? É, não funciona, agora ele é um circulador, né? Ah, eu lembro, né, Pietro? Show de bola, né? A gente arrumou ele. Arrumamos ele? E a gente descobriu qual era o problema dele. Ah, ele tinha um problema? Que aí ele não ligou no... É, a gente sempre descobre os problemas, né, Carnal? É, a gente sempre descobre. Esse aqui também não ligou no combo. No combo também não quis funcionar, né? Aham, agora a gente descobriu. Ele estava com problema de mar, né? É, do mar, do tal de mar. Mar contato. Mar contato, né, Pietro? Mar contato no botão. Ah, é no botão. É porque se você vira ele e liga ele, ele não vai desligar. É, caramba, hein? Tem que deixar agora só em uma velocidade. Tem que fazer uma direta, né, Pietro? Você sabe o que é uma direta? É um... É sem parada, é uma direta, é sem parada. É um contato direto. Um contato direto, ah, show de bola. Esse daí já estava funcionando, só... Era ali, ó, onde que não encaixava. Agora eu vou ligar os ventiladores. Show de bola, hein, bro? Vou começar pelos maiores. Maiores? Ah, e... O cadence. Esse cadence. Você gosta desse cadence, né, cara? Eu adoro. Esse daí é maior que eu. Qual que é esse cadence mesmo, cara? Esse daqui é o cadence, era os dois. Era os dois? Então, aí, aqui, tá escrito mais. Ventilar, era os dois. É, ventilar, ventilar, né, Pietro? Que significa cadence. Ah, é? Tem esse detalhe? Não sei. Eu não entendo nada disso aí, cara. Esse aqui é o cadence. É o cadence de pedeçar o gigantão. Show de bola. Primeiro, quando eu ganhei, eu achei que ele era um pequenininho. Mas, na verdade, ele era gigante, ele era maior que eu. Ah, maior, porque não precisa ser muita coisa para ser maior que você, né? É. É? Olha, agora, é esse daqui, o Britteny, de 126 watts, que não é mais de 126 watts. Por que que não é mais? Por que? A gente, ele, quando a gente, eu ganhei esse ventilador, a gente arrumou, só que a gente não conseguiu, ele não estava funcionando o motor dele. Então, a gente não arrumamos, né, cara? A gente fez uma gambiarra. Que que é gambiarra, cara? Nós não faz gambiarra, velho. Sim, a gente fez uma gambiarra, gente. Que que nós fez? A gente tirou a carcaça do motor e colocou outra carcaça. Ah, é? Nós arrumamos ele, então? É, a gente colocou outra carcaça. É, nós colocamos outro motor, né? De um outro, de um outro Britteny, de 50. Ah, nós colocamos outro motor, né, cara? Olha aqui, ele está funcionando. Ó, está topzera, cara. Aí, ó. Olha, esse daqui é 126 watts, ó. Ele agora é só mentiroso, né? É uma coisa de colocar um carro autêntico, um motorzinho fraco, né? É, cara, é. Tipo, esse circulador, ele é potente, mas ele é fraco. É, isso aí. Porque ele, quando ele esquenta, ele é 1500 watts. Ah, mas essa aí é a temperatura dele. É, 1500 watts. Sei lá se a temperatura é pra esquentar, né? É, só que é uma mentira. Isso aí deve ser só uns 30. É, será que é, Pietro? Ah, eu também não sei, né, cara? Deve ser tudo isso mesmo, né? Agora tem outro Britteny. Esse Britteny você gosta também, né, cara? Eu adoro esse. Esse Britteny, olha aí, galerinha, ó. Esse Britteny é topzera, cara. Ele ficou muito legal no combo de ventilador. Ficou bonito, né, cara? Ficou bonitão. É, ele ficou bonito. Na verdade, é bonito, né, cara? Se vocês ainda não viram o vídeo do combo de ventilador, tá aqui. Volta os vídeos abaixo que você vai ver aquele vídeo. É, volta um dia só, né, Pedro? É, volta um dia. É, no vídeo postado ontem, né? A foto do combo de ventilador, eu... Todos os meus ventiladores estão lá na garagem, eu tô na frente. Ah, a capa do ventilador. Pra vocês encontrarem a capa. É fácil, né? É só voltar um dia, né, Pedro? É, agora... E aí, isso, o Pietro gosta de ventilador também, meu Deus do céu, cara. É, só notas. Notas. É, ninguém nota esse ventilador aqui. Ninguém nota. Sabe qual foi o primeiro ventilador de pedaço que eu tive? É, de coluna, qual que é? É esse aqui. É esse aí? Esse aqui foi o primeiro. Ah, é? Esse aqui foi o terceiro. O terceiro? É, foi o terceiro. Caraca. Esse aqui foi o segundo. E esse foi o segundo? Qual que é esse aqui? Esse daí é o... O esplendore? É o esplendore, que é um cadence. É, que é um cadence? Que é um churrasco. Ah, cadence, cara. Ele tá com uma capa de casa. É, é. Em casa. É, essa aí é só a capinha, né? Agora, vamos ligar. Ô, esse aqui é fraco, pode é dela. Esse não é potente, né, Pedro? Não, esse aqui é o mais fraco da minha coleção. Mas é, mas faz vento, cara. Olha só a ventania que ele faz. Mas sabe o quanto... E é silencioso. Sabe quantos watts é esse aqui? Não sei qual que é. Trinta e três. É trinta e três watts só, Pedro? É trinta e três só. Caramba. Agora, vamos para os pequenininhos. Qual que é esse? Funciona esses pequenininhos? Eu vou deixar esse aqui por último. Qual que é? Qual que é esse pequenininho? Esse aqui é o cabrinho. O cabrinho. E esse funciona? Tá funcionando? Ah, não? Não tô vendo nada. Tá funcionando. Ah, tô aqui. Dá pra ouvir. Aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui. Deixa eu ver. Tá funcionando. Olha, tá funcionando mesmo, rapaz. Ó, eu vou desligar e vou mostrar a hélice. Pronto. Você vai mostrar a hélice? Cadê a hélice? Tá girando. Tem alguma coisa girando, rapaz. Tem alguma coisa girando. Tem alguma coisa. Aqui, ó. Ela parou. Parou? Olha aqui. Parou agora? Aham. Deixa eu ver. Não vejo nada. Não vejo nada, Pietro. É escuro pra câmera. Ah, show de bola. Agora é o último que eu tenho que ir lá atrás. O que vai acontecer? Eu não vou por esse caminho, que é o pior. Por quê? Ah, porque tem um fiozão ali. Ah, o Pietro gosta de ir pro lugar mais difícil, galera. Não, aqui ele tá mais difícil. Olha o que a gente tem que fazer ali. O que tem que fazer? Olha aí. A gente tem que pular dois fios. Ah, tem que pular fios. É. Meu Deus, que campeão que você fez aí, velho. Cuidado, hein. Olha aqui. Ah? Olha aqui. Meu Deus do céu, cara. Galerinha, não faça isso em casa, hein. Por favor. Posso? Não sei como é que vai dar uma... É aqui, né? E o que vai fazer? A gente ligou muito ventilador. É, muito cabo aí nessa parada aí, cara. Que perigo, hein. Aí, Pietro, tá ligado o bagulho aqui, cara. Funcionou, ó. É isso aí, galerinha. É, esse aqui tá famoso mar contato, né, Pietro? É. Mas eu acho demais esse ventiladorzinho, Pietro. Esse daí é um tal de mar. É, esse aqui é um... Esse daí é um tal de... Do que é? Junta tudo e joga fora. Ah, haha, haha, é... É outra piada. Vamos jogar fora, então? Não. O que você acha? Você falou junta tudo e joga fora? Então vamos jogar fora aí. Não. Eu vou ligar todos. Vai ligar agora? Ligar todos. Nossa, mas vai fazer muito vento aqui dentro de casa, velho? Meu Deus, galerinha de Deus. Olha... É, aí, olha o frio que... Olha o frio que... É, galera, aí, ó. Agora vai fazer um tornado. Tá me sugando. Ah, tá te sugando. Foi mais um tornado aqui dentro. Que tornado? Olha o tanto de ventilador ligado. É, Pedro. Nossa, que esse foi o dia que a gente pegou o ventilador aqui. Ah, é? É, porque olha o tanto. A gente ligou sete. A quantidade, né, Paula? Olha, é sete ventilador. Sete ventilador? Aham. Caramba, hein? Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete ventilador? Sete ventilador. Quatro grande, um médio e dois pequenininhos. É isso? É. Ó, quatro grandes. Dois grandes, dois mais ou menos, um médio e dois pequenininhos. Ah, dois mais ou menos. É, mas esse aqui... Qual que é o mais ou menos, Pedro? Esses dois aqui. Esse aqui é mais ou menos? Eu não sabia. É, mas ou menos, porque os outros são um barco. Ah, eles são grandes, né, Pedro? Então, o maior da minha cabeça é esse aqui, ó. É? É. Não, ele tá do mesmo tamanho do outro aí. Não, é porque aqui, ó, ele sobe demais. Só que você travou tanto que ele tava e passou um barco. Eu trarei? É pra você não ficar mexendo, né? Ah, agora eu quero levantar ele. Agora eu vou abaixar os pequenininhos. Vou abaixar pra eles rodar a cabeça. Olha aqui, olha aí, olha aí, olha aí. A cabeça ali vai bater na cabeça do outro. Não vai, Pedro. Não vai? Isso. Pronto, aí, ó. Abaixei. Ih, Pedro. Tão virando pro lado errado, hein, cara? Sabe que não vão se dar cabeçada ali, Pedro? Não, não sei. Ai, ai, ai. Não, não sei. Olha lá, olha lá. Não, passou, passou. Tranquilo, Pedro, ó. Passou tranquilo. Aí, ó. Olha só, cara. Meu Deus. O que aconteceu? Meu Deus do céu, Pedro. Olha. Milimetricamente, Pedro. Milimetricamente calculado. Olha. Ih, pegou, Pedro. Pegou. Ai, ai, ai. Olha lá, vai pegar de volta, Pedro. Não pega mais, Pedro. Não pega mais. O que caiu? Olha lá, olha lá. Agora, milimetricamente calculado, Pedro. Ai, meu Deus do céu. Olha lá. Ih, caralho, capítulo. Os grandes não caem. Os grandes também estão ca... Não, ali é milimetricamente calculado, Pedro. Não tem perigo. Ali não bate. Ali não bate. É. Até o pequenininho está girando a cabeça aqui, né? Não, 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 não. O único que eu não girei é aquele dali, ó. Mas aquele lá não é pra isso, né, pô. É aquele dali é só pra ficar assim, ó. Tipo, ela... Meu Deus! Eu não caí nada. Eles estão se cabeceando aqui, os dois, ó. Eles estão, né? É. Eles estão dizendo, não, não, não. Não, não. Olha aí. Não. Um pouquinho mais pra cá. Um milimetricamente coloca e não pega mais. Cuidado mais do ventilador. Agora já não pega mais, Pedro. Aí, ó. Olha, ó. Eles estavam dando cabeçalda. Meu Deus! Aí, ó. Olha isso! Show de bola, Pedro. Show de bola! Galera, nem de bola pra isso, porque... O Pedro ficou emocionado porque os ventiladores dele que estavam parados voltaram a funcionar, né, Pedro? É. É, esses dois aqui, ó. Ele estava assim, ó. É. Olha só como é que ele está. Ah. Deixa eu ver isso aqui, ó. Oh! Oh, mais quebrado! É isso. É isso aí, galerinha! Falou, Pedro. Estou vazando. Falou? Vai ficar brincando aí com esses ventiladores. Tô. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Tô vazando. Isso aí. Dá tchau pra galerinha, então. Tchau, Marinha. Até o próximo vídeo. Fui, galerinha. Fui. Tchau, Marinha. Meu Deus, galerinha. Olha como ficou. Galerinha, não repare. Tchau, Marinha. Tchau, Marinha. Tchau, Marinha. Olá, galera. Olá, Raquel. Piatra Natal. E hoje nós vamos brincar com os meus ventiladores de pedestal e o Britânia Furbo com hélice quebrada vermelha. Uh, show de bola, hein, Pietro? Que lindo. Ficou suas hélice vermelhas, hein? Hoje eu tenho o Ventusol Mutos. Exato. O Espedore. Espedore. O Britânia. Ah, esse Britânia aí, né, Pietro? É que ele é altão. É que nós arrumamos, né? É, arrumamos, colocamos uma carcaça de outro motor. É, nós somos terríveis, né? O Cadence. O Cadence. E esse daqui da frente? Outro, o Britânia. Esse é o Protect 30 de coluna. E o Britânia Turbo. E o Britânia Turbo. O abraço de hoje vai para o Miguel. Isso, o Miguel Souza, Pietro. É o filho da Laís Souza. Ele adora você. É teu fã, cara. Manda aquele beijão pra ele. Um beijo e um abraço no fundo do seu coração, Miguel. Show de bola, Pietro. Também tem o Arthur Thomas. Ele é o filho da Simone Thomas. Adora você. Manda aquele abraço, aquele beijo pra ele, Pietro. Um beijo e abraço para o Arthur Thomas. Show de bola, Pietro. Então, hoje nós vamos brincar com os ventiladores, é? É, começa a quebrar. E hoje eu tenho uma ajudante. Quem vai ajudar você? A sua. Hoje ele me pegou. A mamãe vai aparecer? Hoje eu tenho uma. Ah, Pietro, nós temos que colocar aquela musiquinha. Aleluia. Aleluia. Show de bola, gente. Olha só. Só pelo vento e sol. O vento e sol. O vento e sol. O vento e sol, notos. Notos. Não faz muita bagunça, não. O vento e sol, Pietro. Ele não vai cair no meu pé. Caramba, Pietro. Olha só. Galerinha, olha só, galerinha. Olha só como que ele reage, galerinha. Ah, porque tá legal. Ah, ele tá no três. E tá fazendo só isso. Mas ficou muito legal. Não tem essa velocidade, Pietro? Não. Já tá no três, né? Isso já tá no três. Mas ficou muito legal, não ficou, mamãe? Eu acho muito bonita a cor que fica, Pietro. A cor vermelha. Eu acho que os mais fortes vão ficar muito mais legal. Qual que é o mais forte, Pietro? O mais forte é esse aqui. Esse aqui? O que é esse aqui? O que é esse aqui? O britânio. Ah, o Britânia. Não, eu acho que o Britânia é aqui dos bairros. Vamos desligar esse aqui? Vamos ligar então o Britânia? O Britânia, vamos ler pela ordem. Agora vamos colocar. E o que você acha dele no final, nós ligarmos tudo junto? Aí, caramba. Vamos fazer uma bagunça daquilo aí. Ah, mamãe que dá. Olha só. Esse aqui, eu já sei. Esse também. Doitinho, ele balança a cabeça. Ele balança. O que é isso? Eu acho que... Pera. Agora eu... O que é que você ligou aí, velho? Deixa eu ver. Ih, tá muito fraquinho. Tá no 3. Esse tá fraco, cara. Nossa. Pietro, esse ventilador tá estragando. Tá estragando esse ventilador, Pietro? Pã, 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 pã. Esse ventilador tá estragando, Pietro. Ele tá muito fraquinho. O que é que tá acontecendo com esse ventilador, cara? Eu acho que se mudar, ele fica mais forte. Ah, eu acho que... Sim, mas vamos agora pro Britânia. Britânia. Esse aqui é rápido. Esse é o rápido. Ai, 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 hein. Eu quero que a mamãe hoje, ela é minha ajudante. Ela que vai ligar. Ah, mas pode pra eu ligar. E cadê o botãozinho dele aqui, Pietro? Onde que é? Cuidado da choque. É, pode apertar. Aperta. 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 Os dois e um. Força. Como? Aperta, aperta. Vira. Aperta o botãozinho. Força, aperta. Se você não apertar, não vai ligar. Mas eu tô apertando. Meu Deus do céu. Ah, eu dei viragem. Quero dizer. Eu tava apertando. E você me falou, Pietro? É de girar. Teu pai tava falando, aperta. Eu tava apertando. Ué, Pietro? Porra, sacanagem. Sinceramente, hein. Vê, dois, um e já. Você não virou. Vai quebrar, cara. Liga. Meu Deus do céu. Galera, não dá pra chamar a mamãe. Meu Deus, galerinha. Olha como ficou. Galerinha, não repare. Caramba, hein. Olha a potência, gente. Olha a potência. Caramba. 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 Olha a potência. Olha o que legal. Olha o que legal. Agora, esse vai ser legal. Caramba. Galerinha. Esse é muito bagunceiro. Galerinha. Esse aqui também é da senhorita. Galerinha, seguinte, galerinha. Não dá pra deixar a mamãe... Esse daí é super mega power 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 power. Ela vai quebrar os ventiladores. Ela vai quebrar os ventiladores. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha. Olha. E é muito... É, e é potente esse aí, hein. Olha só. meu cuidado gente Cuidado gente cuidado choque Cuidado nossa gente que perigo lá lá gente Cuidado 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 vai ligar Cuidado aperta o botão bem firme isso aperta o botão meu deus do céu gente esse aí faz massagem você sabia disso faz massagem agora o botãozinho roda o botãozinho roda isso 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 roda o botãozinho Ah ó E aí que que você fez Pietro aí aí ali aí nossa gente esse aqui tá com preguiça trabalhar Olha aqui, olha aqui ó, vamos ligar isso aqui? Bom, esse aqui é o andar lá, vamos lá, linda. Caraca, hein? Não, tá com dois. Aê! Caraca, olha só isso. Vou ligar aqui do lado da frente. Cuidado, hein? Do lado da frente, é bom, vem, vai querer ver? Claro que vai. Claro que vai. Olha, esse aqui foi, esse aqui é um espaço. O que você vai fazer? Cuidado, choque! Vou ligar, ó. Esse daqui, ó. Ah, você vai ligar, é? Caraca, cuidado, choque! Ah, esse aqui não, tá com hélice normal, ó. Não faz nada, ó. Olha lá, Vieta. Olha que bonito, ficou. Ah, eu tô misturada. E aqui, lá? Aham, Vieta, agora deixa eu ligar o azul. Agora deixa eu ligar esse aqui, Vieta. Tá visto aqui? Vê, mas esse aqui você vai fazer o azul. Por que isso que parou? Nossa! Ai, ai, ai. Ó, galerinha, não dá pra mexer, galerinha. A mamãe o quê? A mamãe está deixando só. A mamãe estraga todos os ventiladores. Ai, ai, isso. Ai, eu vou. Vou jogar um travessinho, pra ver o que que vai dar. Vai, joga. Ah, pedra. Piedra, eu vou ligar um... Olha isso aqui de barraco de uma barinha de papel. Piedra, Pedro. Pedro, esse cara não tá um só de mel. Vamos ligar ele? Pedro, eu vou jogar uma barinha de papel. Vamos jogar. Joga. Ah, louco pra aprontar, né, Pedro? Louco pra aprontar. Agora não faz sentido mais. Boa, lindo. Piedra, não é possível sair aqui agora, pra mim ligar ele. Agora, pega os cimbos. Não, não faz sentido mais. Aí, eu vou ver. Vamos ver? Vamos jogar agora desse aqui. Ih, na iota queimou. Olha só, já tem dois quebrados. A mamãe quebrou dois ventiladores. Galera, não dá pra deixar a mamãe pegar nos ventiladores. Quebrou dois. Não faz uma granja. É pra deixar pouco de papel. Olha lá, aquele lá, olha lá. Chegou a virar a cabeça já, olha só. Olha aí, ó. Ó, coitadinho. Tá sofrendo, sofrendo. Pode desligar ele? Vamos. Olha, ela já tá no turbo. Posso desligar qual é? Desliga essa aqui. Esse? Tadinho do Britânia Turbo. Desliga o despedeçado. Desliga esse daí também. Por que que você não desliga aqui no botãozinho? Meu Deus do céu, que pulo. É, eu tô aberto. Muito difícil acontecer, galerinha. Muito difícil. Tirar ela pra, pra, pra vir brincar com você, né, Petra? Olha, galerinha, nós conseguimos arrumar o ventilador. Tô brincando, galerinha, gente. Ainda vai arrumar ele. Galerinha, o abraço de hoje vai para o Theo. Show de bola, Petro. O Theo, aqui a mãe dele, mandou um recadão pra nós. Diz que ele tá ansioso pra receber seu oi, velho. Manda aquele abraço, aquele beijo pro Theo, Pietro. Um abração para o Theo. Show de bola. Pietro também tem o Henrique. O Henrique também adora assistir teus vídeos. Ele é o filho da Tati. Manda aquele abraço pro Henrique, Pietro. Um beijo e abraço para o Henrique. Show de bola. Também, Pietro, tem aqui, ó, o Ramon Rossildo. Rossildo Ramon, deve ser isso. É de seis aninhos. Ele é de Bandeirante, Minas Gerais. Não, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, Pietro. Manda aquele abraço, aquele beijo pra ele, Pietro. Ramon Rossildo ou Rossildo Ramon? Não dá pra saber. Eu acho que é Ramon. Eu acho que é Ramon. Ramon. Ramon Rossildo. Um beijo e abraço para o Ramon Rossildo. Rossildo. Isso aí, Pietro. O nome dele é muito bonito. É, show de bola. É isso aí. Um abraço pro Theo, né, Pietro? Aham. Um abraço pro Theo, um abraço para o Henrique e para o Ramon. Tudo de bom. Que Deus abençoe vocês, criando de mente. E, Pietro, como que nós vamos arrumar esse ventilador, velho? Ah, pai, tem um motor lá de protecto de tronca lá atrás, no quartinho da bagunça. Como assim, motor? Tem um motor sobrando lá. É, tem um motor, que ele é só cabeça. Ah, é? Como só cabeça? Eu não entendi. É, senhor. Só tem um motor, então? É, ele é meio que um ventilador protecto de trinta de cinquenta e cinco watts. Claro que esse aqui a gente vai tirar, porque a gente não conseguiu arrumar o motor dele, ó. Não funciona, Pietro? Não funciona. Puxa vida. Mas quem foi o técnico que mexeu nesse motor, Pietro? Foi você. Puta, agora você falou que o papai não sabe arrumar nada, hein, cara? Não é isso que você não sabe arrumar, é que ainda você não tá preparado para o ventilador. Ah, eu vou ter... O ventilador de coluna, né, Pietro? Show de bola. Esse ventilador aqui, Pietro, é um Britânia Turbo, né? De cento e vinte e sete watts. É, show de bola, né, cara? Não vai girar nessa velocidade. Por quê? Porque aquele protecto de trinta é só de cinquenta e cinco. Mas tá ótimo, cara. O louco, um protecto de cinquenta e cinco tá top, olha. Claro que esse aqui é cento e vinte e sete, né? Cento e vinte e sete volts. Mas tá ótimo. É, cento e vinte e sete watts. Voltos é a potência. É, é. Ah, é tudo isso aí. Não entendemos nada de energia. Vamos lá, Pietro. Vamos arrumar, então. Vamos pegar o ventilador. Vamos lá pegar, então, cara. Caramba, Pietro. Onde tá esse negócio escondido, velho? Tá aqui. Difícil de encontrar, não é? Essa bagunça. Meu Deus do céu, Pietro. Esse é o protecto? É. Ah, um protecto de trinta. Só tá meio travadinho o motor. Mas nós lubrificamos, né? Vamos, vamos. Olha onde é que tá aqui o... Qual que é isso aqui? O em casa. Ah, o em casa, né, Pietro. Show de bola que tem um ventilador, né, Pietro? Pra trocar aquele motor, né, cara? Caramba, se não tivesse, como que nós ia fazer, hein, cara? Ou ia perder aquele ventilador top lá daquele Britânia, né? Tá funcionando, então? Tá. Ah, ó, galerinha. Vamos testar ele. Esse... Ó, sabia que esse aqui foi um ventilador... O primeiro ventilador que eu já tinha na minha vida. Ah, esse aqui foi aquele ventilador que você destruiu tudo, né? Eu destruí ele. Caramba, como que nós vamos provar pra galerinha que tá funcionando esse ventilador? Vamos provar. Ligando, né? Então liga aí pra nozer, cara. Pera. Mas tá difícil aí, bicho, ó. Ai. Nossa, cara, que... Olha o fio tá tudo engolado. Ah, sério, cara? E agora? Que que você... Nossa, que bagunça, hein, Pietro? Agora tem que desembolar. Tem que desenrolar tudo? Tem. Cara. Olha o tamanho do fio. É grande, né, cara? Não. É quase uma extensão isso aí, né? É... Não, a gente tem o ventilador lá que o... É um ventilador antigo, o CCS. Que é uma extensão o fio dele. Ah, é grande esse também. É grande, né, Pietro? É. Ó, já ligou, Pietro. Já ligou. Ó, mas tá ligado? Ó. Olha. Desliga pra nós ver. Desliga. Vamos... Ó, galerinha, mostrar pra vocês que tá funcionando. Vou colocar uma hélice, né? Coloca aí, Pietro. Pera aqui, deixa eu colar. Colocar uma cópia. Vai colocar uma hélice aqui, ó, pra mostrar pra vocês que esse motorzinho tá funcionando. Ó, vamos colocar ele no... Pera. No ventilador ali. Agora... Liga aí, ó. Liga lá pra nós ver se tá funcionando. Ó. Ó, galerinha, tá funcionando. Eita. Aí, ó, galerinha, tá funcionando, ó. Isso. Aí, ó, como tá funcionando esse motorzinho. Olha só. Cheio de bola esse motorzinho. Tá funcionando topzinho, hein, Pietro? Vamos colocar essa hélice? A gente vai colocar nesse ventilador aqui, esse motorzinho aí, ó. Vamos colocar essa hélice? Cheio de bola. Vamos colocar essa hélice pra ver se dá certinho? Mas claro que dá certo, cara. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Vamos colocar essa hélice. Dá certinho, ó, rapaz. Essa hélice é de... Hum, Britânia? É, de Britânia, né? Aí, ó, galerinha, ó. O Pietro é curioso, louco pra ficar colocando as coisas. Será que vai ficar top, Pietro? Eu acho que vai, hein? Ó, deu certinho. Vamos aqui colocar o pique. Aí, cara, fica bonito demais, hein, cara? Olha, vai ficar bonitão. Tá lindo, hein, cara? Liga. Agora vai lá, liga. Fica bonito demais, hein, cara? Agora vai lá, liga. Aí, galerinha, ó. Como funciona topzera esse ventilador, né, Pietro? Vamos colocar... Então agora nós vamos colocar ele aqui, galera. Nesse, vamos desmontar, vamos tirar. Agora vamos desmontar esse ventilador e vamos colocar esse motor. Show de bola, hein, Pietro? Galerinha, o papai conseguiu desmontar o motor, ó. Aqui, ó, a gente tirou a carcaça do motor dele e colocou naquele dali, ó. E agora vamos ver se vai funcionar, né, papai? Exatamente. Quero ver se vai funcionar. Eu acho que vai. Esse motor é muito grande, Pietro. Esse aqui é pequenininho, ó. É. Ó, contigo. O outro é grandão. Olha o tamanho ali do eixo, ó. É. É, mas deu certinho. É, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai ligar. Pelo menos vai girar. É. O papai vai passar o DW40 porque ele tá muito, é, é, assim, travado. Um pouquinho. Daí o papai vai passar um pouquinho pra destravar, pra deixar ele bem liso. Galerinha, vocês não acreditam. Ele tá funcionando. Será, Pietro? Sim. A gente testou ele e ele ligou. É? Aham. Será que tá funcionando? Sim. Tá funcionando, galerinha, eu tô falando. Ó, quando a gente terminar ele de montar, ele vai tá, ó, funcionando top. Ele tá funcionando. Mas ele tá funcionando. É, eu acho que é do pó nele. Que a gente trocou, né? Até agora começou o meu. Será que vai funcionar, Pietro? Acho que vai, hein? Vou testar aqui na tela. Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Olha só. Será que vai funcionar? O Intel L2... Como é que funciona mesmo? Ó, sabe o motor tá funcionando? Sim. Olha a cabeça girando, Pietro. Olha lá. Nós conseguimos nos arrumar. Ele, ele tá funcionando. Agora, vamos ver se ele vai funcionar quando a gente colocar uma hélice. Olha só como é que ele tá ficando bonito. Agora, agora ele já tá no pedestal. Agora, a gente vai montar ele. Vamos terminar, vamos colocar a capa, a capa do motor toda. E daí a gente vai colocar a capa do ventilador. E ele vai funcionar, né, papai? Ah, sim, com certeza. Agora ele vai girar? Agora sim, agora tem motor. Agora tem um motor bom. Motor novo. Ganha. Sabe o que que a gente fez? Fiz, hein, Pietro? A gente pegou a parte, a bunda do motor. A bunda? É, meio que a gente só, a gente pegou a... E tirou a carcaça original dele. Tiramos a bundinha do motor, que era do Protect 30. Daí a gente só deixou aquela parte do meio do motor. E a gente... Aham. A gente só deixou a bunda... A bunda? E a carcaça do motor. Agora ele tá top. Agora vamos colocar a parte que protege o bumbum dele, do motor. Que que é isso? O bumbum, Pietro? É do bumbum do motor. Que bumbum, cara. É aqui, ó. É aqui, ó. É essa parte aqui, ó. É a parte do bumbum. Aqui é o bumbum do motor. Aqui, ó. Isso aqui que você tá falando? É. Isso aqui que você quer colocar? Sim. Tá bom. Isso aqui é a parte do bumbum. Eu não sabia o que chamava bumbum assim. Tem um pouco... Ainda a gente tem mais alguns parafusos para colocar. Né, papai? É. Tem uns aqui, ó. No meu tablet, que o papai deixou no meu tablet, né, papai? Olha aí. Agora sim, tá ficando bonito. Vamos colocar só uma L, só pra testar agora? Pra testar? É. Só pra testar? Ó, galerinha. Agora o papai vai ligar. Só pra testar, Pedro. Será? Galerinha. Um, dois, três. Ó o teste. E? Ligou! Ligou! Tá aí, Pedro. Tá funcionando. O motor é turbo, Pedro. E não é que girou rápido? Show de bola, hein, Pedro. Show! Agora, Pedro. Vamos terminar, então. Vamos terminar de montar, galerinha. Show de bola, galerinha! Show de bola, hein, Pedro. Nossa, cara. Ficou topzera. Galerinha, a gente tem três vídeos. O primeiro foi quando a gente... Eu... A gente tava voltando da igreja, a gente... Eu vi esse ventilador aqui no meio do mato e a gente procurou ele. Galerinha, também tem o... O segundo que a gente fez, que a gente arrumou esse aqui. A gente limpou ele, arrumou, a gente passou um lubrificante. Só que não conseguimos arrumar ele. Arrumou, mas você não conseguiu arrumar? É, a gente tentou arrumar, mas a gente não conseguiu. Por quê? Porque o motor poderia estar queimado. Mas ele não tava queimado, ele tava com um problema. Pode ser o capacitor ou o fusível. E daí a gente pegou ali a... A parte do meio daquele motor e colocamos ali. Agora sim ele tá completo. Agora vamos terminar, papai? Terminou, Pedro. Terminar. Terminar. Coloca o plug dele pra prender a hélice. Fui, esse daí não é o plug dele. Ah, não dá nada. Ah, não dá nada? Qual é aquela parte da frente? Da frente. E aí, cara? Conseguiu arrumar, então, é? Sim, a gente conseguiu. Show de bola. Deixa eu ver, eu vou ligar ele pra mostrar pra vocês, ó. Aí, ó. Aí, cara. Agora tá funcionando. O Alan, hein? Olha só, parece que é 126 watts. Não, é 55 watts. Galera, nós pegamos o motor de... De 126 watts, que era desse Britânia Turbo. Nós desmontamos, eu peguei a carcaça. Tirei a carcaça do motor, né, Pedro? Aham. E coloquei uma carcaça de 55 watts, que é de um Protect 30. E aí, ó. Isso fez funcionar. Olha a comparação do tamanho desse aqui. É que esse outro aqui é o Cadence, né, Pedro? O Cadence? Esse é o Cadence. Ele tá pequenininho aqui, porque ele tá sem a capinha, cara. Mas talvez esteja quase do mesmo tamanho. Mas show de bola, Pedro. Liga os dois aí pra mim ver o Cadence e ele. O Cadence é mais forte, né? O Cadence é 80 watts, não é isso? Deixa eu ver se... É 80. 80 watts. Galera, aí, ó. Conseguimos trazer à vida um ventilador que já tava perdido, né? Porque ele tava estragado, esse Britânia aqui, Turbo. Agora não é mais Britânia Turbo, é Protect. É um motor de Protect. Agora, ó, veja só. Espera, tem que deixar ele desligado que eu vou ligar ele no botão. É, o seu Pietro é cheio da graça, cara. Olha só. Então, olha, galera. É muito fácil esses ventiladores. Se você não joga fora, dá pra arrumar tranquilo. Dá pra arrumar, né, Pedro? Dá pra restaurar esses ventiladores. Tipo, se você tem um ventilador guardado que ele tá funcionando... Aí, ó. Dá pra você reutilizar ele e fazer um... Daí você tem um ventilador desse que ele não tá ligando, só que você tem... Consegue arrumar tranquilo, ó. Você arrumou, você ligou. Dá pra você pegar a carcaça daqui e tirar a carcaça dele. De outro ventilador e colocar, né, Pedro? É isso aí. É tirar a carcaça desse e pegar a carcaça do outro e colocar aqui. Show de bola, viu? Nós só mudamos. Agora o Pietro teve ideia. Agora vai colocar a hélice, essas velhas... Umas hélice ali de Protect 30. Não é... Não é Protect 30, Pedro? Não, é duas de Fayette. É de Fayette? É, existe essa marca ali. Ah, não sabia que era de Fayette. É, eu não tenho essa marca ainda, mas... Você não tem a ventiladora de Fayette? Eu tenho a hélice e a capinha. Só tem a hélice, não tem o ventilador. Só falta o motor e... Ih, já era, Pedro. Agora não... Ó, saiu. Conseguiu tirar? Aí, galera, ó. Pera, cadê o plugue desse, tá? Agora duas vermelhas. Você consegue colocar, cara? Não consigo. Aí, galera, vai colocar uma hélice só pra deixar bonitinha. Porque dá destaque, né? Essa hélice vermelha dá destaque, né, Pedro? Oti! Show de bola, cara. Não precisa de plugue. Não precisa? Só não sei se vai pegar. Acho que não é isso, ó. Essa aqui eu vou colocar nesse... Só pra dar um deixo. Você não quer inverter as hélice? Eu acho que é melhor, né? É, eu acho que essa hélice, essa outra aí dá certinho, ó. Será? É, porque ela tem a cavinha ali, ó, certinho. E aí, deu certo aí? Você consegue pôr? Consegui. Essa é de faete mesmo. Tá escrito ali, ó. Faete. É. Aqui, ó. Tá escrito faete, né, Pedro? Vamos ver se você... Essa aí, não, Pedro. Essa aí é de protect mesmo, cara, essa hélice. Não deu também, ó. É muita cava, né, esse negócio aqui, né, Pedro? Olha, foi pra lá no fundão, cara. Será? Mas será que... Nossa, show de bola. Vai. Vai lá. Aí, galera, ó. Show de bola, hein? Ó, que bonito que ficou, hein, Pedro? Ó, cruzei, esse vermelho. Só faltava pintar aqui. Ó, filha. Essa aqui. É, pintar pra deixar tudo igual, né? É, porque essa daqui era uma hélice. Tava preso lá no mamadeiro, lá na rua e varigosa. É, o Pedro encontrou essa hélice jogada lá no... Deixaram ela lá, o Pedro achou e aí tá aí, galera. Show de bola, galera. Se gostaram do nosso vídeo, aí... Deixa aquele like porfa, né, Pedro? Se inscreva no nosso canal aí. Conseguimos trazer a vida um Britânia Turbo 126 watts, que hoje agora se tornou um Protect 55 watts, né? Ô, Pedro, colocou a capinha, agora ficou top, hein, cara? Colocou a gradinha. É, agora sim, galerinha. Olha só como ficou, ó. Agora foi de ladrão complexo. Show de bola. É isso aí, galerinha. Eu quero ver, ó, opão aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa é a 위한 parte manipulação que é, ó, ó...